Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Trago mais uma novidade, mais uma exclusividade hoje para vocês aqui no canal. Tenho aqui em mãos o Oppo Reno 2. Galera, versão global, 8 GB de memória RAM, 256 de armazenamento. Eu vou deixar todos os links aí na descrição do vídeo. Eu não sei se vai ter ação global vendendo pelo AliExpress ou pelas lojas que eu represento. Essa daqui eu comprei direto aqui já na Espanha, para mim ficar mais tranquilo. Mas o que tiver de links eu vou deixar aí também para vocês. E também o link e as instruções para você participar da rifa desse smartphone. Vamos lá que eu tô doido para abrir, para conhecer esse aparelho. Ele tem alguns diferenciais muito tops. Quatro câmeras traseiras, 48 megapixels, modo de filmagem ultra estável, também tem carregamento fast charger, bateria de 4.000 mAh, ultra estabilização de vídeos, na gravação de vídeos da câmera traseira e também efeito de esfoque, efeito bokeh para fazer tanto na câmera traseira quanto na frontal também. Vamos lá falar então que eu tô super curioso para conhecer essa máquina. OPPO Reno 2, partiu! Bom galera, temos aqui a caixa então do OPPO Reno 2. É uma caixa grande, comprida, aqui a gente já vê a menção, as quatro câmeras aqui, uma caixa bem, bem bonita, bem parecida inclusive com a primeira versão do OPPO Reno 1, porém um pouquinho menor, tá? Aqui como eu falei para vocês, 8 de RAM com 256, versão global, todas as bandas, todas as frequências. Vamos tirar ele da caixinha. Já de cara a gente tem aqui, acho que os manuais, né? Aquele padrão que a gente já conhece também. Aqui dentro mais nada. Manual, certificado de garantia, o manual dele aqui todo em inglês também. Ok, vamos deixar isso de lado. Aqui tá o smartphone, vamos tirar ele e deixar ele aqui também. Essa proteção, ok também. Aqui a gente já vê de cara uma case, bonita, bem estilosa, vou tirar isso aqui. Ó, design by OPPO, aqui dentro da case, uma case muito top, cara, muita qualidade. É meio azulada, meio petróleo a cor dela, mas bem bonita essa case, hein? Bem bonita. Aqui a gente tem o carregador USB tipo C, padrão também que a gente já conhece. Aqui a chavinha ejetora, lembrando que ele tem a gavetinha híbrida, ou você utiliza dois nano SIM cards, ou então um nano SIM card e um cartão de memória. Ele é expansível até 256 GB, tá? Aqui o carregador turbo dele, que é o Vox Charge 3.0. Ele tem uma potência de 20 watts e carrega essa bateria dele aí, monstro também, de 4.000 mAh, com uma carga de meia hora, 50% de bateria. Aqui o fonezinho de ouvido, que é o Opel sempre manda também, são fones de extrema qualidade, aqui no padrão P2, tá? 3,5 mm. Então, a gente já sabe que o smartphone vai ter essa entrada aí. E o que vem na caixinha é isso, vamos guardar tudo pra gente pegar o aparelho. Aqui a gente já tem a menção, as principais características dele, ó, 48 megapixels, 4 câmeras, zoom híbrido de 5X, ultra dark mode, de modo noturno, ultra dark, enfim, vamos testar também. Ultra estabilização pra vídeo, uma tela de 6.5 polegadas, AMOLED, panoramic screen, carregamento Vox Charge 3.0, bateria de 4.000 mAh, 8 GB de RAM, 256. Vamos tirar aqui esse plástico agora, tirar ele aqui. Ok, uma pegada excelente, vamos ligar ele. Não é um aparelho grosso, tá? Ele já tem uma peliculazinha também aplicada aqui na frontal, certo? E aqui vamos ver essa traseira, olha isso, cara, que coisa linda, opo, meu Deus. Cara, assim, olha, olha, olha o efeito disso, cara, contra a luz. As câmeras, as quatro câmeras aqui, elas ficam por debaixo, né? A traseira de vidro, elas ficam por baixo do vidro, olha que espetáculo, cara. Olha esse efeito do azul, meu irmão, fiquei apaixonado, apaixonado. Caraca, meu irmão. Aqui essa bolinha verde é pra você poder apoiar o smartphone e não arranhar, ela é mais altinha, acho que vocês conseguem ver aí, né? Ele faz tipo um carocinho aqui. Cara, muito bonito, muito lindo, muito lindo. Cara, acho que eu vou ficar com esse aparelho pra mim, hein? Meu OnePlus 7 Pro já tá vendido, eu tenho que mandar, acho que eu vou ficar com esse aqui pra mim. Vou comprar outro pra colocar na rifa pra vocês e vou ficar com esse aparelho aqui usando, cara. Achei muito top, muito top. Aqui a gente tem a logo da Oppo, Design for Reno. Aqui as quatro câmeras, né? Sensor principal de 48 megapixels, Sony MX586 com abertura f1.7. Segunda câmera de 13 megapixels, que faz as telefotos. Quarta câmera de 8 megapixels com abertura ultrawide de 116 graus. E a quarta câmera de 2 megapixels, que faz o fundo desfocado nas fotos. Cara, eu tô assim, embestado, ababacado aqui com a beleza desse aparelho, cara. É sério, é muito bonito. Pessoalmente aqui, segurando ele em mãos, é muito mais bonito do que parece. Bom, mas vamos lá, configurar o aparelho agora e eu já volto aqui de novo. Galera, tá aqui já o smartphone, todo configurado, um tal brilho de tela. Cara, que tela linda essa tela AMOLED. Ocupa a frente do aparelho toda, cara. Toda, toda, toda. Uma borda muito fininha aqui embaixo, nas laterais, aqui em cima também. Aqui a gente já vê, ó, em cima, que ele tem o alto-falantezinho pra chamadas. Ele tem uma peliculazinha fininha também aplicada. aqui embaixo ele não tem nada. Aqui a gente vê, ó, entrada P2 pra fone de ouvido. Deixa eu colocar pra vocês verem aqui, ó. Entrada P2 fone de ouvido, microfone, USB tipo C, carregamento de transferência de dados e o alto-falante pra chamadas. Aqui desse lado, somente volume mais e menos. Aqui em cima, microfone redutor de ruídos e a câmera pop-up, que eu já vou mostrar pra vocês. E nessa outra lateral, só o botão power, até estilizadozinho com esse detalhe verde, né? Bem bonito. E a gavetinha híbrida que eu já falei pra vocês, ok? Uma proteção nessa tela Gorilla Glass 6. Galera, muito top. A interface dele aqui também bem simples de você operar, de você manusear. Vamos ver aqui se tem alguma atualização de software. ColorOS 6.1. É o mesmo sistema operacional do Realme 5 Pro, que eu fiz o vídeo, né? É o mesmo sistema operacional, tá? Sobre o telefone, 8GB RAM com 215 disponíveis dos 256. Pô, comeu bastante. ColorOS 6.1, Android 9, Android Pie, como eu disse também no Realme, não sei quando é que eles vão atualizar o Android 10, ok? Mas, versão global, deixa eu voltar aqui. Idioma e região. Região eu coloquei espanha, que eu moro aqui, né? Idioma português Brasil. Ele é multi-idiomas e também todas as bandas e todas as frequências. Aqui eu já instalei vários aplicativos nele, tá? Vou mostrar pra vocês o AnTuTu, que eu já realizei aqui, pra vocês poderem ver a pontuação. Tá aí, ó. 260 mil pontos, uma excelente pontuação. Esse processador 730G, ele trabalha com 8 nanômetros, aí conciliado com uma GPU da Adreno 618. É octa-core também, vai rodar tudo sem maiores dificuldades dentro da Play Store. Você vê que ele já vem com os aplicativos Google já pré-instalados. Aqui nas ferramentas a gente tem, ó, calculadora, gravador de voz, bússola. Aqui ele já tem também o Game Space, que é pra você colocar os seus aplicativos de jogos aqui dentro, onde ele deve ter uma dedicação total quando você abre e inicia ele ali, pra quando você estiver jogando, tiver aquela exclusividade, né, pra jogos. Então, a CIA ROM muito, muito bem fluída. Cara, e muito legal, muito bonito. Essa tela é um show. Vamos fazer o teste de som agora aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui. Volume. Vamos gerar a tela. Top. Volume muito bom. Ele não é um som estéreo, tá? Mas, ó, qualidade excelente, cara. Excelente. Aqui vamos agora abrir aqui o aplicativo de câmeras pra gente dar uma olhada aqui, ó. É exatamente igual ao Realme 5 Pro. mesmo a disposição aqui, visualmente falando. Aqui a gente tem o modo noite, panorâmica, especialista, intervalo de tempo, câmera lenta, adesivo e Google Lens. Modo retrato e aqui o vídeo. Modo vídeo também aqui você tem, ó, estabilização ultraconstante ativada, tá vendo? Muito top. Você faz vídeos também com a grande angular aberta. Show. E aqui você também, efeito de desfoque no vídeo, tá? Eu vou fazer um teste pra vocês aqui. E outra parada também top, cara. Vamos lá aqui, eu vou mostrar pra vocês. Resolução de vídeo, 1080, 720 ou 4K. 4K, ele não, é, acho que não vai rodar 60 FPS, somente a 30. Só que em 1080 e 720 que você tem a opção. Realmente é exatamente isso. Vamos voltar aqui. Vamos botar aqui pra foto. Vamos ver aqui na foto agora. Foto a gente tem também a grande angular. A gente tem o zoom de 2X, zoom de 5X, tá? É um zoom óptico dele de 5X. Olha aqui como é que ele faz. E ele vai até, vamos ver até quanto, até 20X aqui de zoom, ok? Vamos ver aqui na resolução da foto, tela cheia, ou 4.3 que é 48 megapixels. Vamos deixar aqui que eu vou já fazer umas fotos aqui. Vamos lá, fazer as fotos, fazer um vídeo aqui e já volto de novo. E aqui eu vou mostrar pra vocês a câmera frontal, o efeito que ela dá aqui, ó. Quando a gente levanta, ó. Top, 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 ó. De novo. De novo pra vocês. Cara, eu gosto muito desse estilo dessa câmera. Eu curto demais, cara. Curto demais. Bom, galera, vamos lá ver as fotos realizadas aqui. Primeira foto, normal, câmera sem ser 48 megapixels, comum, tá? Aqui, 48 megapixels. A gente já tem uma abertura bem maior, uma resolução bem maior. Deixa eu voltar aqui, essa foto aqui. A gente tem uma resolução já bem maior, ok? Uma qualidade excelente também. Aqui com o modo macro, tá? Tirei dessa logo aqui da caixa. Você abre bem também, ele tem uma riqueza de detalhes muito grande. Aqui com o zoom de 5x aplicado, tá? Nessa logo da caixa também, top. E aqui com o fundo desfocado. Vamos ver aqui. Ele fez o recorte, certinho também. E desfocou lá o fundo. Perfeito. E aqui com a regulagem maior, né? Dando um desfoque maior no fundo, tá? Você tem como regular o efeito bokeh dele. Aqui ele deu uma perdidinha também, mas desfocou legal. Aqui câmera selfie, câmera frontal, 16 megapixels. Riqueza de detalhes muito boa também. Ok. Aí, com o fundo desfocado, né? Que eu não falei. Aqui normal. Ok, também. Muitos detalhes. Uma qualidade muito boa. Gostei bastante. Aqui, vamos lá. Olha o testezinho que eu fiz. Eu vou fazer pra vocês o teste, ó. Pra vocês poderem ver. Olha o vídeo com fundo desfocado, câmera traseira, tá? Olha isso. Top, top, top. Eu vou fazer um frontal aqui, que ele tem essa opção também na câmera frontal, cara. Vocês estão vendo? Fazer fundo desfocado na câmera frontal. E você consegue regular também, antes de começar, iniciar a gravação, qual a quantidade do desfoque que você quer colocar na gravação. Olha aí. Fundo desfocado, câmera frontal. Tá bom? Ou tá ruim? Fala aí. Vamos passar aqui, ó. Aqui ele pegou o foco, ó. Do teu pé. E tá desfocado, cara. Cara, muito top, hein? Muito show, muito show. Gostei bastante. Show de bola, cara. Realmente um espetáculo. Vamos voltar pra cá. Estou segurando com as mãos, cara. Olha essa também. E com o modo ultra. Olha esse modo. Está ativado. Meu irmão é muito top. Olha isso, cara. Aqui, pelo menos, na tela. Olha isso. Sensacional. Sensacional. Estabilização perfeita, cara. Perfeita. Vamos ver se ele aplica zoom aqui nesse modo. Não. Não tem zoom. Desse modo é que ele não dá opção de abrir zoom. Cara, mas olha a estabilização desse vídeo. Incrível. Surreal. Muito show. Surreal. Ele tem uma opção aqui em cima. Depois eu mostro pra vocês ali. Que é o... Ah, eu mostrei, né? Estabilização de vídeo. Impressionante, cara. Aqui agora com o efeito bokeh, que é o fundo desfocado. Vamos ver aqui. Ó. Pegou a mão ali. Olha como é que ele faz. Show, cara. Muito show. Desfocando lá o fundo. Cara, que top. Que top. Gostei muito. Vou falar pra vocês, hein? Esse smartphone aqui com essas câmeras me conquistaram, cara. Aqui foto de 48 megapixels. Não sei não, hein? Acho que eu tô vendo meu próximo aparelho aqui em mãos. 48 megapixels. Agora aqui a foto normal sem nenhum zoom aplicado, ok? Foto normal. Deixa eu chamar aqui. Beleza. Aqui zoom de 2x aplicado. Não perde resolução. Ótimo, ótimo. Aqui com zoom de 5x aplicado também, ó. Uma resolução muito top. Ok. E aqui com zoom de 20x, cara. Olha isso. Zoom de 20x do smartphone. Top. E aqui eu tirei contra a luz, né? Na minha janela ali. Normal. Foto normal. Com uma qualidade, uma resolução, né? Muito, muito boa. Os detalhes muito bacanas aqui. Mas o fundo ficou todo branco. Já tá nublado lá atrás. Tá um dia, né? Tá um sol. Mas ele estourou tudo ali, né? E aqui com o fundo desfocado. Realmente a foto não ficou legal. Ele pega muitos detalhes aqui do meu rosto. Mas acabou com a foto. Contra a luz aqui no fundo, né? Mas eu achei muito show, cara. Aqui nem mostrei pra vocês também, ó. A marca d'água personalizada. O Porreno 2 Copyright Authentic Tech. Muito top. Muito top. Aqui mais um pouquinho da navegação. Vocês estão vendo que ele tem aqui na lateral, ó. Ele tem uma linha. Aqui, ó. Tá vendo? Eu arrastei lá pra cá. Eu posso só arrastar e posicionar ela. Deixa eu clicar aqui. Onde eu quiser. Aqui, ó. Passei ela pra cá. Passei pro outro lado. Você pode posicionar onde você quiser. O que que isso aqui faz? É um atalho. Uma barra de atalhos. Você configura e coloca os aplicativos que você quiser aqui. Você pode adicionar, remover. É um acesso rápido, né? Pra você... Em qualquer posição da tela que você tiver. Em qualquer aplicativo. Onde você tiver. Você clica nela e arrasta pro lado. Que ela vai abrir essa abinha aqui. Isso aqui é da ColorOS. Achei isso bem legal também. Mas foi isso então, galera. Aparelhozinho show, cara. Show. E muito bonito. De novo pra vocês aqui. Olha o efeito disso, cara. Dessa traseira. Um espetáculo. Um espetáculo. Esse aqui me conquistou. Sinto informar que eu vou ficar com esse aparelho. Vou comprar outro pra vocês pra poder botar na rifa. Mas esse aqui vai ficar comigo, cara. Curti muito. Curti muito, muito, muito. Sempre quis ter um OPPO desse como uso pessoal. E um aparelho top desse. Vou ficar com ele. Já abracei. Já abracei. Mas beleza? Foi isso então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele like no vídeo. Se vocês não deixaram ainda. Se inscrevam no canal. Se não são inscritos. Estou sempre trazendo todas as novidades pra vocês aí. E, cara. Participe dos meus grupos de cupons e promoções. WhatsApp. Telegram. Minhas redes sociais. Instagram. Facebook. Twitter. Tá tudo aqui embaixo. Beleza? Tamo junto, galera. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. E fica aí com essa pra vocês. Essa imagem aqui. Valeu, galera. Fui.